Stone and the Crows foi uma banda formada em Glasgow em 1969. O grupo se chamava originalmente de Power, porém por influência de Peter Grant, empresário do Led Zeppelin, adotou o segundo nome como definitivo. No dia 3 de maio de 1972, um fato bizarro aconteceu com seu líder, o guitarrista Lelys Havray, nascido em Glasgow, Escócia, em 1945. Havray foi o guitarrista de diversas bandas escocesas, entre o final da década de 60 e o começo da década de 70, notavelmente do Stone and the Crows. Lelys Havray morreu eletrocutado ao tocar no cabo do microfone sem aterramento e com as mãos molhadas perante mais de mil fãs, que ficaram perplexos e incrédulos com o que viram. A vocalista da banda e namorada de Havray, Maggie Bell, também foi hospitalizada em estado de choque, pois chegou a prestar os primeiros socorros ao guitarrista, porém não obtendo sucesso. Ele tinha apenas 27 anos e já despontava como um band líder de muito sucesso.